Com pena eu peguei na perna para com pena escrever Lembrando de Ritinha que comigo eu vi crescer Foi escrevendo esse verso comparando o meu viver Com este pico de pena que escreve o meu padecer Naquele mesmo cartório há muitos anos passados Com o mesmo pico de pena nós dois fomos registrados E naquela capelinha onde fomos batizados A mesma pena deixou nosso destino marcado Depois juntinho na escola com a inocência da flor Eu escrevia contando o meu destino sofredor Depois que pequeno moço fez da pena o portador Do pietê que levava a nossa queixa de amor Um dia na mesma igreja onde fomos batizados Toda vestida de branco ela engenhou do meu lado Com o mesmo pico de pena foi nosso nome assinado O seu vigário falou Parabéns tão casado Um dia Deus levou ela e sozinho me deixou Aquela pena que um dia nosso destino juntou E depois sem piedade a mesma pena assinou Teu atestado de morte no livro da minha dor Amém 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 Obrigado.